Ó, tá aqui o Clóvis Nelson O Clóvis Nelson abastecendo Aí galera, ó Eu esvaziei os litros de mão biju da mulher lá E de detergente pra poder pegar gasolina Pra parar pro barco Ih, vamos que vamos Vou botar elas na água O que que é isso? Couve Ah, couve Couve é bom, hein Ah, saladinha Tem que ver que fica bom Couve bem picada, bem fininha com mostarda É Cara, tem que ver Que bom que fica É, refogada também fica bom, né Fazer uma farofinha Tá com o feijão, então Feijoada, né Feijoada Vai lá em casa tá dando uma escove boa, ó Bonita, tá lá dentro da casa? É Ah, é? Pipina também lá dentro da casa, ó Ah, é isso Vou botar lá no mesmo tanque na água ali É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó O que é isso? 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 Olha lá! Olha lá o peixe lá! O que é isso? Você não viu o tamanho do peixe ali? Não! Você não consegue ver? Acho que é um cardume, hein? O peixe lá, Croft! Vai! Eu paro de motor! Vai! Vai lá na volta! Na volta! Naquela linha atrás ali! Hoje eu quero ser o primeiro a jogar! Olha aí! Vou jogar! Hoje eu vou ser o primeiro! Vai jogando! Se não, olha! Olha aí, cara! Que coisa! Vai estar aí dentro com o motorzinho! Pode desligar, Clos! Pode desligar! Olha! Eu nunca peguei um peixe aqui! Hoje eu fiz... Hoje não vai pegar! Peguei bastante, Clos! Nunca peguei um peixe! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Tem essa madeira lá, sabe? Na treina que tocou lá? Tem a carteira também! Tem que pegar um grutão aqui pra não! É uma diferença! Vai ter uma pauleira no fundo aqui, olha! Pera aí! Aí eu vou começar primeiro! Ah! O Clóvis já decomeçou hoje! Olha lá! Não dá conta, cara! Capaz que não, né? Não dá conta, cara! Não dá conta, cara! Não dá conta, cara! Não dá conta! Os íntimos serão os primeiros! Você pode reparar de mal de mim! Você não trouxe a cola, né? Já bateu aí? Já bateu aí? Você vê, ó! Vocês começaram primeiro! Eu vou pegar primeiro! Aí! Vai lá em cima! Que medo! Que medo, uai! Que medo, uai! O sea! O rosto darei! Eu quero pegar um... Catei! 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 E é bom! Segura! Ah... Escapou! E era bom, hein! E era bom, hein? O cenário é bom, hein? Achei que tinha pegado no pau. Eu vi ele catando lá. Você viu ele? Eu vi ele catando lá. Parece que era traíra. Não era cenário nada. Parece que era traíra. E era bom, hein? Por que você não deu uma fisiagem? Mas eu dei, homem. Esse não entra mais. Não entra. Talvez ele tenha bom. Vamos, galera. Vamos passar pro camarão. Olha lá, clovão! Ih, bonitão, hein? Toda a categoria. Olha que bonito. Bonito, hein? Aqui é ali, aquele meio ali. Vamos de camarão, galera. Aqui, Eduardo. Pra ali, ó. Pegue o bicho aí. Aqui? Pra amarrar a canoa. Pra amarrar a canoa. Pera aí, irmão. Já tem um ali. Deixou um de reserva Deixou um de reserva Caso não pegasse Você jogou o que? Você pegou ou perdeu ali? Tinha que amarrar canou em dois pontos ali também Onde foi que você perdeu? Ali Ali, mas eu acho que foi Tucunaré, não foi traíra não Aqui Uh, galo Vai lá Sabe por que eles estão na beirada? Sabe por que eles estão aqui? Sabe por que eles estão aqui? Por causa do que eu larguei aqui na fieira Foi o Clóvis que botou o olhão de peixe É, tira aí o dedo É, tira aí o melhor do dia o melhor do dia? é beleza? e aí irmão estamos juntos levanta aí Clóvis para tirar a zika tirar a zika zika do cara o cara eu vou te falar pelo amor de deus esse ai está doido não dá para competir com ele não dá você vê o que eu sofro nós temos que aproveitar que agora ele não está pegando eu vou te falar o homem fica bravo quando eu ganho dele rapaz ele nem conversa eu estou ficando eu não estou ficando eu estou ficando já está melhor ali você vai pegando vem para cá vem para cá passou amigos hoje é sábado eu só pego os bonitão hoje é sábado metade desse peixe é meu que eu tenho que estar levantando toda hora agora eu acreditei oh bonzinho quando estou parado vocês pegam peixe aí estou parado aqui agora oh 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 ai eu estou parado aqui oh agora eu senti eu estou parado aqui você pode pegar peixe aí não agora eu senti eu senti que a visgada foi para não tem até uma mancha aqui oh veio aqui oh maria você quer aprender que você põe lá na sua coisa não que eu pego traíram no seu peixe aqui eu não sei o que tu vê né galera por isso que eles me convidam para vir pescar oh é só para mim ficar tirando água enquanto eles pegam o peixe viu você põe lá no seu traíram falei em arrumar canoa antes de ontem não vamos arrumar canoa nada no seu site que pegou não sei o que não sei o que não sei o que agora você está humilhado você aposta também não está pegando nada é mas nessa temporada o recorde ainda é meu né é é nessa temporada o recorde ainda é meu é mesmo a traíra que eu peguei aquela traíra é bruta só que foi só aquela lá grande mesmo oh do dele nós sabemos que ele pegou tanto lá e nós dois quem pegou mais nós dois lá não ah lá nós dois parilhamos não pariu nós tirava um você tirava um pariu né pariu né